Estou fazendo um escondidinho de mandioca, no domingo, um almoço básico com escondidinho e arroz branco e uma saladinha. Vou fazer e mostrar para vocês. A gente pega a mandioca, cozinha ela, eu amasso com gás porque eu não tenho espremedor, olha, a massa bem amassadinha, com gás, tá vendo, gente? Quanto mais ela está estando quentinha, melhor. Amassando, eu já tirei aquele miolinho inédito, não tem aquelas fibras, eu tirei antes de cozinhar para ficar mais fácil. Estou amassando. O recheio do escondidinho, gente, eu fiz um molho ontem, de carne moída para fazer uma macarronada, para amassadinha, eu coloco uma colher de mandioca, coloco um pouquinho de leite, sal, amassadinha, e esse novamente. Olha, gente, esse recheio já está pronto. Esse recheio de carne moída que eu preparei ontem, e se preferir, pode fazer com o prato, carne seca, que eu vou fazer hoje com o carne moída, que já está pronto, gente, para ser rápido e fácil, porque ninguém merece passar o domingo na cozinha, né? Olha, a mandioca, gente, essa mandioca não cozinhou muito bem, só que eu amassei ela, olha, gente, olha, com alguns pedacinhos, mas não tem problema. Na hora que eu colocar no pirex, em caso de servir, vai ficar certinho. Olha, gente, agora eu pego essa mistura e coloco no pirex. Gente, eu não coloquei creme de leite, porque fica muito gordo, né, gente? Então, eu prefiro assim, mais básico, para ficar mais médio. No final, estou precisando de um refininho, já estou tentando controlar, cada dia que passa, eu estou controlando mais, pela questão de saúde. Eu estou muito acima do peso, e estou fazendo a dieta. Gente, olha, aí para ver se eu cheio, está vendo, gente? A carne moída, olha, bem saborosa, molho de tomate. Refoguei, coloquei bastante cebola, especiarias, e coloque aqui, olha. Só eu e meu filho, então, eu não quero fazer nada mais, assim, especializado. Não tem necessidade. Amorzinho de domingo simples. É só eu e meu filho. Daí eu pego esse queijo, gente, faço assim, olha. Ralo aqui. Fica tudo de bom com esse queijinho ali, a hora que a gente coloca no prato, para ver o queijo derrete, é muito bom. Não sei se você ficou muito, porque depois eu vou colocar para o de cima também. Agora, gente, é só colocar o restante da massa. Você pode estranhar que eu faço um pouco rápido, gente. Só que eu gosto de fazer tudo assim, rapidinho. Eu não sou muito de pé rolando em cozinha. Olha, gente, cabinho de fogo. Daí fica sujinho o pirex, né? Porque eu coloquei rápido. Só que se colocar bem devagarinho, não é muito útil. Só que daí eu limpo com papel toalha, o pirex. Bem de preparar. Que delícia, gente. Vocês não tem noção do sabor disso aqui. Ora, gente. Arroz em branco. Tudo de bom. Façam. Se vocês gostarem, vocês curtem. Inscreva-se no canal. Muito obrigada. Tenha um bom dia. E aí Tchau. Tchau.